O livro de Mórmon começa com o relato de Néfi da visão de seu pai, na qual Deus ordenou a lei que avisasse ao povo de Jerusalém sobre sua eminente destruição. Néfi que sabesse o que seu pai havia visto era verdade. Assim Néfi clamou a Deus e recebeu sua resposta. De maneira que acreditou em todas as palavras que seu pai dissera. Ao descrever sua experiência, Néfi explicou seu grande desejo de saber dos mistérios de Deus. Mas o que ele quis dizer com isso? O contexto antigo da palavra mistérios nos diz que Néfi desejava entender as informações celestiais. Que seu pai havia aprendido diretamente do Senhor em sua visão. Na época de Néfi, era bem compreendido que uma visão profética, como a de seu pai, significava que o profeta havia adentrado o que é chamado conselho divino. Quando um profeta recebia seu chamado, ele aprendia o que precisava dizer ao povo. O principal objetivo desse conselho seria o de entregar os decretos de Deus escritos em um livro celestial. Esses decretos seriam exibidos e entregues aos profetas que, por sua vez, os levariam ao povo. O conselho divino e seus decretos seriam chamados em hebraico de Sod. Como o Sod não era disponibilizado a todos, seus decretos eram considerados confidenciais. Semelhante ao que alguém revela ao amigo próximo. Por esse motivo, o Sod era entendido como a transmissão dos mistérios de Deus, como descrito em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a palavra Sod foi traduzida em grego como mistérium. A declaração de Néfi de desejar conhecer os mistérios de Deus veio logo após a experiência de Leia, a contemplar Deus sentado em seu trono em meio ao conselho divino. A declaração de Néfi sugere, portanto, que ele queria saber exatamente o que havia sido decretado nesse conselho. Assim, quando o Senhor visitou Néfi e o ajudou a acreditar em todas as palavras de seu pai, o que havia sido discutido e decretado naquele conselho. Como Néfi viu, que o que havia sido discutido no conselho correspondia às palavras proferidas por Leia sobre que seu pai era um verdadeiro profeta, e que ele havia relatado fielmente ao povo os mistérios decretados no conselho divino. E agora, você sabe o porquê. E agora, você sabe o porquê.